Trazendo as informações aqui da nossa região centro-oeste e sul de Minas, com ela, Simoni Oliveira. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. E bom dia a todos que nos acompanham. Começamos nosso giro pelo centro-oeste de Minas. Um ouriço cacheiro foi capturado dentro do banheiro de uma empresa em Arcos. O corpo de bombeiros foi acionado na empresa para fazer a captura do animal. No local, os bombeiros encontraram o animal acuado dentro de um banheiro. Os militares fizeram a captura e verificaram que ele não apresentava ferimentos. Na sequência, o ouriço cacheiro foi solto em uma área de mata. Em Divinópolis, um detento de 23 anos foi morto no presídio Floramar. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, informou que policiais penais do presídio Floramar foram acionados por custodiados de uma das celas da unidade e, ao se deslocarem para a cela, encontraram o detento pendurado na janela da cela por um lençol. A equipe de saúde da unidade foi prontamente acionada e verificou que a vítima não apresentava mais os sinais vitais. Ainda, segundo a Sejuspe, um outro detento assumiu a autoria do homicídio. Em Itaúna, as forças de segurança seguem realizando buscas para encontrar o detento Matheus Henrique Ferreira Maia, de 24 anos, que fugiu antes de receber atendimento em unidade hospitalar. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Matheus Henrique era escoltado por policiais penais do presídio de Itaúna para atendimento médico em unidade hospitalar da cidade e, durante o desembarque no hospital, conseguiu se desvencilhar dos policiais e fugir. Ainda, segundo a Sejuspe, Matheus tinha sido admitido no presídio da cidade no dia 8 de março deste ano e tem registros de passagens pelo sistema prisional desde 2018. Qualquer informação que possa ajudar as forças de segurança pode ser repassada pelo Disque Denúncia Unificado 181 sem a necessidade de identificação. Indo agora para o sul de Minas. Um homem de 36 anos morreu afogado enquanto nadava no Lago de Furnas, próximo ao acesso à balsa do Bairreirinho, na zona rural de Guapé. Segundo o Corpo de Bombeiros de Boa Esperança, testemunhas relataram que a vítima estava nadando quando percebeu que seu boné tinha ficado na água. Após retornar para buscar o objeto, ele não foi mais visto. Os bombeiros encontraram o homem a aproximadamente 3 metros de profundidade e a 4 metros de distância da margem. Ainda, conforme os militares, o homem seria natural de Buritizeiro, no norte de Minas. Em Andradas, outro óbito por afogamento foi registrado. Um homem, também de 36 anos, morreu afogado em um sítio na zona rural. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pessoa que chamou os bombeiros relatou que o homem tentava chegar à outra margem do açude, quando se afogou e não foi mais visto. O corpo foi encontrado a cerca de 3 metros de profundidade e a 20 metros da margem. Encerramos o nosso giro em Campos Gerais, onde um homem foi preso suspeito de manter a companheira em cárcere privado por dois meses. A Polícia Civil informou que recebeu uma denúncia anônima e foi até o local para checar as informações. Quando se aproximaram da casa, os investigadores ouviram gritos e choros da vítima. Em seguida, segundo a polícia, um dos policiais conseguiu ver o suspeito puxando a mulher pelo cabelo até um recinto. Quando percebeu a presença policial, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos investigadores. Ainda, de acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou uma série de agressões físicas sofridas durante os dois últimos meses, incluindo murros, chutes e pauladas. Ela também disse aos policiais que teria sido agredida enquanto dormia. O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil já representou pela conversão da prisão em preventiva. As investigações prosseguem para esclarecimentos de todos os fatos. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.